Espera aí, que a prima tá gravando. Ai, sei lá, caiu do céu. Me senti no meu destino. O destino que se cumpriu. De sentir que se acalou. Ai, ti, eu não faço aqui. Nossa, que rápido. Tô, tô no dia é de viver. Para sempre que vou. Me senti no meu destino. Sim, enquanto o amor é sagrado. E o fruto do trabalho é mais que sagrado. Meu amor, a massa que faz o pão. Vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado. E a imensa do horizonte. O tempo acordado de viver. No inverno te proteger. No verão sair pra pescar. No contorno te conhecer. Primavera poder mostrar. O estilo me derreter. Pra lá na chuva dançar. E andar junto. O destino que se cumpriu. 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 Sim, 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 sim.